Amor Amor Pela noite afora eu vi você ir Por que não consigo mais assim viver Tua ausência traz o meu sofrer Não sei onde te encontrar Por que não consigo mais assim viver Tua ausência traz o meu sofrer Não sei onde procurar Você Que tanto declama o amor que fingir Você Que tantos beijos loucos e abraços sem ti Você Que foi meu matar-me em pleno verão Hoje é o resto de um caso minha perdição A razão do meu viver A razão do meu viver A razão do meu viver A razão do meu viver